Eu busco o sol Rosenda, não chores, espera o amor Eu sei que o esperas, tanto como eu Meu coração, em cada latido, te diz te quero Te diz te amo, te diz me muero Rosenda, não chores, espera o amor Meu coração, em cada latido, te diz te quero Te diz te amo, te diz me muero Rosenda, não chores, espera o amor E assim pagaré por todo o mundo Gritando que estou loucamente enamorado De uma chica dulce Rosenda, não chores, espera o amor Eu sei que me queres, tanto como eu Mi coração, em cada latido, te diz te quero Te diz te amo, te diz me muero Rosenda, não chores, espera o amor Mi coração, em cada latido, te diz te quero Te diz te amo, te diz te amo, te diz me muero Rosenda, não chores, espera o amor Amor Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau